Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você como atualizar o Google Chrome do seu PC e telefone. Esse é um processo bem simples, mas caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo com o Chrome aberto no seu PC, você vai até o botão dos três pontos localizado na parte de cima do navegador. Nesse menu, selecione a opção ajuda. Agora vá até a opção sobre o Google Chrome. Nessa página, o Chrome vai ser atualizado de forma automática. Quando ele for atualizado, vai ser necessário reiniciar o navegador. Caso você não consiga fazer a atualização pelo próprio navegador, eu vou deixar na descrição desse vídeo a página oficial do Google Chrome. Desinstale a versão antiga do Chrome do seu PC. Feito isso nesse site, baixe e instale a nova versão. Para atualizar o Google Chrome do telefone é bem simples. No primeiro passo, você vai acessar a loja de aplicativos do seu aparelho. Na guia de buscas da loja, digite Chrome. Assim que for localizado, abra a página do aplicativo. Reparem que na página do aplicativo está a opção atualizar. Aqui basta selecionar essa opção para atualizar o Google Chrome. E é dessa forma que você vai atualizar o Chrome do seu PC e telefone. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço para todos e nos vemos.